Hoje você vai descobrir oito coisas que os homens acham super sexy e eu tenho certeza que você tem e vai deixar este homem cada vez mais gamado em você. Eu sou Neoma Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Eu ajudar você a dominar a mente deste homem. Mas antes de mais nada, quero te convidar para fazer parte do meu Instagram, Telegram e do 10 para a meia-noite. O 10 para a meia-noite, gente, é um canal que eu tenho junto com o Jô Brão Buquerque, no qual falamos sobre relacionamentos. E eu tenho certeza que se a senhorita der uma passadinha por lá, vai amar o nosso conteúdo. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo. É só você clicar e fazer parte da minha família. Para você que deseja fazer uma consulta comigo, o telefone também vai ficar aqui no primeiro comentário fixo. Caso você necessite também de conversar, falar, desabafar, contar qualquer história, é só me chamar no direct do Instagram que eu converso com você sem cobrar nada. Sem, sabe? Não precisa pagar. É só me chamar que eu te respondo lá. Ok? Então vamos descobrir quais são essas coisas? Como você vai seduzir este homem? Eu sei que você é uma mulher fatal. Eu sei que você tem esse potencial de fazer com que ele... Ai... Expira fundo quando estiver ao teu lado. Quando você passar por qualquer homem, ele vai também te olhar com aquele olhar assim... Que mulher é essa, gente? A primeira coisa que o homem acha muito sexy em uma mulher, nada mais é, nada menos é do que uma fragrância, um perfume, um perfume gostoso. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre perfumes. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui no cardzinho, tá? É só você clicar e assistir depois. Então, assim, escolha bem uma fragrância, escolha bem um perfume pra que você sempre use com essa pessoa, pra que ele sempre lembre de você. O cheiro é capaz de atiçar, sabe? Seduzir, a pessoa eleva aquele desejo, sabe? Tem uma... Eu sou suspeita a falar de perfume, porque eu sou viciada em perfume. Se eu pudesse, eu teria milhões. Eu não sei nem que horário eu ia passar tanto perfume. Mas, enfim... Então, assim, use sempre um perfume bom pra atrair este homem, pra deixar este homem cada vez mais gamado em você. A segunda dica é... Lembre sempre, o homem ele gosta, que a mulher ligue pra ele falando assim... Eu gostei daqueles momentos que nós tivemos. Eu gostei de ter passado com você aquela situação. Eu gostei de ter ficado aquela situação, no sentido de... Eu não quero entrar nos detalhes aqui mais íntimos de vocês dois. Mas você vai entender o que eu tô querendo te dizer. O homem, ele gosta de receber essa ligação, sabe? Então, se você ficou com ele, liga pra ele depois. Fala pra ele que você gostou de ter ficado. Ah, Nelma, mas eu não... Não, gente, fala. O que que tem de falar pra pessoa que você gostou da companhia, que você gostou de ter feito aquilo? Não vai te deixar menos... Não vai te desvalorizar. O que vai te desvalorizar perante ao homem é quando você fica insistindo e correndo atrás dele, sabe? Agora, quando você lembra dos bons momentos ao lado dele, vai fazer com que ele se sinta bem. E isso o homem acha sexy. Ele fala assim, poxa, ela tava lembrando do que aconteceu. Ele gosta de ouvir isso. E a terceira dica é... O homem, ele adora ouvir a tua voz. Essa daqui é quando você acorda. Aquela vozinha rouca. Ai, bom dia, sabe? Eu não sei nem falar uma voz rouca aqui quando a pessoa tá acordando. Mas o homem, ele gosta de ouvir a voz da mulher quando ela tá acordando. Então, se ele te ligar quando você tá acordando, atenda a ligação. Não recusa. Ou, de preferência, você pode mandar uma mensagem de áudio para ele quando você estiver acordando. Aquela vozinha gostosa, sensual, sexy. Isso é exótico, sabe? Isso parece que é excitante, é prazeroso. Ele já imagina um monte de coisa, um monte de situação diante disso. Então, mande, aproveita quando você acordar. Manda uma mensagem. Bom dia, e aí? Dormiu bem? Como é que você está? Eu falo assim, nossa, que voz é essa? Imagina essa voz sussurrando aqui no meu ouvido. Pode ter certeza que ele vai achar isso sexy demais. Por falar em achar. Você está gostando deste meu vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Aproveita, compartilhe com as suas amigas. Vamos interagir aqui cada vez mais, tá? Pra você que está chegando aqui agora, é um prazer ter a sua presença. Se inscreva e faça parte da minha família que eu vou amar ter você aqui sempre comigo. E a quinta é, use roupas dele. A quinta, quarta, use roupas dele. Isso mesmo que você está escutando. Ah, mas eu vou usar a roupa dele, não é muito grande isso? Não interessa se é grande, se é pequena, qualquer coisa. Pega aquela camiseta lá que ele usa com frequência. De preferência, uma camiseta que ele está usando sempre. Usa aquela camiseta. Vai pra casa com aquela camiseta. E deixa ele te ver com aquela camiseta andando lá na casa dele ou na tua casa. Vai ser na casa dele, né? Porque você vai pegar a camiseta. Então, assim, usa aquela camiseta. Deixa ele te ver com aquela camiseta. Ele vai falar assim, ai, que mulher gata, né? Que mulher gostosa. O homem, ele já começa... Isso é sensual. Isso é sexy. Isso tiça qualquer ser humano do sexo masculino. Pode ter certeza disso. E quando você for devolver a camiseta, devolva a camiseta. De preferência, não lave a camiseta. Se você lavar pra tirar a sujeira que você acha que sujou, você vista ela de novo com o teu cheiro. Passa o perfume no teu corpo pra que o teu cheiro fique na camiseta e devolva pra ele. Ele vai vestir e ele vai sentir o teu cheirinho grudado na camiseta dele. Ele vai falar assim, que mulher é essa, papai do céu? Que que é isso? Nossa senhora! Então, olha só, quatro dicas aí que já valeu ouro, né? A quinta é cabelo solto. Tem homens que adoram cabelos soltos. Outros que adoram cabelos amarrados. Você vai ver o que que ele fica mais interessado. Então, assim, veja se ele presta mais atenção em você quando você está com o cabelo solto ou quando você está com o cabelo amarrado. Então, essas duas coisas aqui fazem com que ele sinta mais aquele extinto animal, mais o homem predador, o homem que tem vontade de pegar. E também, gente, a sexta, falando de cabelo, é o pescoço descoberto, né? Então, vai ser o cabelo teu amarrado. Com certeza essa daqui, que o cabelo descoberto, o pescoço descoberto faz com que ele sinta aquela vontade de te pegar, de jeito, agarrar com tudo e te dar um cheiro no teu cangote. Você sabe o que que você vai acontecer contigo se te dar um cheiro no teu cangote, né, mulher? Nem preciso te dizer o que que você vai sentir. Até senti um arrepio aqui por ti. Mas, enfim. Então, assim, o homem, ele gosta disso. O homem, ele gosta de sentir, de ver o pescocinho da mulher. É sexy. Eu acho bonito. Eu, particularmente, não é porque eu sou mulher que eu não vou achar bonito ver um pescoço. De uma mulher, eu acho sensual, eu acho sexy. Eu tenho certeza que você acha sexy também. E a sétima dica é mulher confiante. Nada é mais sedutor do que uma mulher que confia no potencial dela, que sabe o que ela quer, pra onde ela vai, que não é influenciada, que não fica que... Ah, será se eu faço isso? Será se eu não faço? Tanto será, não. Uma mulher que ela é confiante, ela sabe o caminho que ela quer seguir. Ela não aceita coisas que não... Coisas que vai denegrir a tua imagem de maneira alguma. Uma mulher confiante atrai, seduz qualquer homem. E o homem acha sexy. Por isso que o homem gosta de mulher. Aquela mulher que chega com aquele, sabe? Parece que... Que nem olha na cara dele. Aquela mulher que passa e não olha pra cara dele. É essa mulher que o homem gosta. Porque ele acha isso sexy. E pra finalizar, a mulher que é companheira e aventureira. Isso daqui, você pode colocar essa dica em todas as dicas, em vários vídeos que eu falar, que eu fizer aqui. Essa dica vai estar inclusa, porque o homem, ele adora uma mulher que seja aventureira e parceira. Que seja companheira. Porque isso daqui, eu falo assim, poxa, a minha mina é danada, viu? Essa daqui eu não posso perder. Uma mulher que é capaz de fazer tudo isso aqui, ficar do lado de um homem. Você acha que ele não vai achar uma mulher sexy dessa, gente? Ela é capaz de andar de salto, mas é capaz de andar de rasteirinha. Ela é capaz de ir pro mato, mas é capaz de dormir num quarto de luxo. Enfim! Isso conquista, isso atrai, isso é sexy. Isso é ser sexy. Isso é ser sensual. Você pode ter certeza que se você colocar essas oito dicas aqui em prática, você vai seduzir. Você vai deixar esse homem que você tá aí de olho nele, grudadinho e viciado em ti. Aproveita pra colocar em prática hoje mesmo. Eu tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo. Aproveita, se inscreva, faça parte aqui da minha família. Eu sou Neoma Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz.